A Unreal Engine 5 chega agora em 2021, como já anunciado pelo próprio Fortnite ainda em 2020, o que significa que o jogo vai passar por grandes mudanças, tanto na física quanto nos gráficos em geral, iluminação, sombra. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o motor de jogo por trás do Fortnite e todas as mudanças que vão acontecer pra 2021. O Fortnite fez um grande anúncio, um dos maiores anúncios desde o lançamento do jogo em 2017. Se você é novo por aqui, é claro, já se inscreve no canal, vamos bater 800 mil inscritos. Todos aqueles inscritos concorrem a skins de graça, ganham presentes todos os dias dentro da loja. Agora calma, pega aquela água, senta, relaxa, vem comigo e galera, é o seguinte. A Unreal Engine é um motor de jogo desenvolvido pela própria Epic Games. O Fortnite roda através de um motor de jogo desenvolvido pela própria empresa dona do jogo, a Epic Games. E foi usado pela primeira vez em 1998, ou seja, mais de 20 anos de existência desse motor de jogo. E desde aquela época vem servindo de base pra muitos jogos. Ou seja, não é apenas o Fortnite que roda através da Unreal Engine. Ela tá disponibilizada pra outras desenvolvedoras, outros jogos também rodarem a partir desse motor de jogo. A questão é que hoje em dia, o Fortnite roda através da Unreal Engine 4. E ela vai ser atualizada pra Unreal Engine 5. Isso vai acontecer em 2021 e o Fortnite já fez o anúncio de que vai atingir todas as plataformas. Então inclui computador, celulares, consoles antigos e consoles novos dessa nova geração. As mudanças vão ser diversas. A gente vai ter uma melhora na física do jogo. Questões como iluminação e sombra também vão ficar com muito mais qualidade. Coisa que já aconteceu com os consoles da nova geração. E ainda tendem a melhorar ainda mais com o lançamento da Unreal Engine 5. Na verdade, da transição do Fortnite da Unreal Engine 4 pra 5. O gráfico em geral vai ter uma melhora. Mas o destaque principal vai pro modo criativo. Que justamente tá relacionado com o maior ou um dos maiores anúncios que eles já fizeram dentro do jogo. E aqui vai. Em dezembro de 2019, no Twitter, perguntaram pro Tim Sweeney. Que é o CEO, o dono da Epic Games. Você vê o Fortnite como um jogo ou como uma plataforma? E naquele mesmo dia, em 2019, dia 26 de dezembro, ele respondeu. Fortnite é um jogo. Mas por favor, pergunte isso novamente em 12 meses. Todo mundo achou que poderia estar relacionado com o The Game Awards. Porque aconteceu também naquela época em 2019. E aconteceu de novo. Obviamente, todo ano tem. Chegou o The Game Awards em 2020. E os anúncios que estavam em torno do evento foram o lançamento do Master Chief. E as skins do The Walking Dead. Que também acabaram chegando no jogo. Todos os caçadores recrutados pelo Agente Jones. Pra manter todos os jogadores presos dentro do loop. E aí é isso que surgiu aquela dúvida. Mas ele perguntou lá em 2019. Pra gente perguntar de novo em 2020. Sendo que eles não anunciaram muita coisa. Foi ali o Master Chief e as skins do The Walking Dead. Por mais que sejam coisas bem legais. Não é uma coisa que realmente vai mudar o cenário do Fortnite. E aí é isso que eles apresentaram uma outra coisa nesse final de ano. A Epic Games em 2021 vai disponibilizar o motor. Da Unreal Engine 5. O editor desse motor. Pra todos os jogadores. Pra qualquer pessoa que quiser acessar e construir alguma coisa dentro do Fortnite. Criar algo novo dentro do Fortnite. Então a Unreal Engine 5 vai chegar pra todo mundo. Todo mundo vai jogar Fortnite a partir dessa nova versão desse motor. Mas o editor desse motor. Tudo que ele cria vai ficar disponibilizado pra todos. É muito simples. A Epic Games está disponibilizando mods pro Fortnite. Mods é uma expressão utilizada pra modificação do jogo original. É muito comum a gente ver por exemplo no GTA. Você pode encontrar o Naruto no GTA. Isso é muito comum no GTA. Tem diversos mods diferentes. Você pode encontrar também no Minecraft. Esses dois são os dois jogos aí. Que eu pelo menos mais vi mods. Claro que existem outros que permitem isso. Mas o Fortnite também vai contar com isso. E esse é um dos maiores anúncios que o jogo já fez. Se não for o maior. Porque eu não sei se vocês estão entendendo. Mas se liga. A partir do momento que o Fortnite permite mods. Modificações do jogo original. A gente pode ter diversas criações. Como por exemplo. Novos modos por tempo limitado. Criados por jogadores. Então você cria o seu próprio modo por tempo limitado. Além disso a gente pode ter novos materiais. Além de pedra, matéria e metal. A gente pode ter um material novo. Como o aço por exemplo. A gente pode ter novas armas. Armas que a Epic Games nem conhece. O Fortnite nem conhece. E você mesmo pode ter criado. Armas que lançam veneno por exemplo. A gente pode ter uma skin nova. Você pode criar uma skin de um criador de conteúdo. Ou até mesmo a sua própria skin. Dentro do Fortnite. Coisa que só você vai ter. A menos que você disponibilize para outras pessoas. Ou seja. Você pode criar tudo isso. Que eu estou falando agora. Você pode criar novas edições. Uma edição que não existe dentro do Fortnite. Você pode criar um novo mapa. E até mesmo trazer o mapa antigo. Do capítulo 1. Para dentro do Fortnite. De novo. O Fortnite pode ser jogado até mesmo por realidade virtual. Coisa que atualmente ainda não existe. E se vocês não estão entendendo o nível disso. Que eu estou apresentando para vocês. É muito simples. Resumindo tudo. Hoje você entra no Fortnite e joga o que tem. Seja criativo. Seja os modos normais. Não interessa onde você vai jogar. Laboratório de batalha. Tudo que você faz. É o que o jogo já tem criado. Então todo mundo que cria mapas no criativo. Esses mapas de criativo. Que você vê o pessoal fazendo coisas insanas. Tudo isso é criado a partir de algo que já tem dentro do Fortnite. Mas agora vai ser diferente. Com essas modificações. A gente vai poder criar algo novo. Você vai poder pegar um cubo por exemplo. O cubo Kevin. Que é a representação aí de um dos maiores eventos. Que já aconteceu dentro do jogo. E você pode simplesmente fazer partículas saírem dele. E de repente ele explodir. Você pode criar algo novo. Que ainda não existiu. Que ainda não existe dentro do Fortnite. E essa é a grande diferença para o que a gente tem agora. Hoje a gente reproduz o que já tem. A partir do momento que a Epic Games disponibilizar. Esse motor da Unreal Engine 5. Para todo mundo. A gente vai poder criar algo novo. Algo que o Fortnite ainda nem conhece. E esse é o grande diferencial. Por isso que esse anúncio é tão grande. Percebam também que as alterações feitas pelo criador. São feitas em tempo real. No caso que está sendo mostrado agora na tela. Quando o criador mexe no cubo. O cubo mexe ao mesmo tempo dentro da partida. Então não precisa sair e entrar. Tudo pode ser feito em tempo real. E aí vocês lembram bem que no início do vídeo. Eu coloquei aquela imagem do Twitter. Do Tim Suini, CEO da Epic Games. Respondendo uma pergunta em 2019. Falando que o Fortnite era um jogo. Mas para o pessoal esperar ali um ano. Eis que voltaram naquele mesmo post de dezembro de 2019. E perguntaram novamente. Você vê o Fortnite como um jogo? Ou como uma plataforma? Porque ele mesmo tinha pedido para perguntarem de novo em 12 meses. E ele respondeu agora novamente. Agora em dezembro de 2020. Fortnite é um jogo. Primariamente. Mas a cada update e a cada novo mapa do criativo. O jogo chega perto de ser um lugar e uma plataforma. 2021 vai ser um ano muito interessante para isso. Ou seja, ele mantém a mesma opinião de 2019. Fortnite é um jogo. Mas ele trilha o caminho. E chega cada vez mais próximo de se tornar um lugar. Uma plataforma. Uma nova rede social. E aí entram as considerações finais. Que são três. Primeiro. A Real Engine 5. Esse novo motor. Ele vai ser implementado em 2021. Mais ou menos na metade de 2021. E todo mundo vai jogar a partir dela. É muito simples. Se você joga no celular, console, PC. Hoje você está jogando na Real Engine 4. Do nada vai ter uma atualização. Você vai atualizar o jogo. E vai estar rodando na versão nova. Na Real Engine 5. É muito simples. Você não precisa fazer nada. Em determinado momento o Fortnite vai ser atualizado. E todo mundo vai jogar nesse novo motor. A questão é. O editor. Que é essa grande revolução. Que eu estou mostrando para vocês. Ele vai ser disponibilizado para download. E aí você tem que ter um computador. Obviamente é um programa. Deve ser um pouquinho pesado. Então você vai ter que baixar pelo computador. Mas de novo. Todo mundo vai jogar na Real Engine 5. Só vai ter que ter um computador. Quem quiser editar. Quem quiser criar algo novo. Utilizar esse aplicativo. Que eu vim mostrando ao longo do vídeo. Então as melhoras no gráfico. Iluminação. Sombra. Todo esse tipo de coisa. Física. Isso tudo. Todo mundo vai aproveitar. Porque vai ser um novo motor. Pelo qual o Fortnite vai rodar. A partir de alguma atualização. Que vai vir ainda em 2021. Mais ou menos na metade do ano. Eu acredito. Segunda consideração. Obviamente tudo que eu falei. Que dá para criar de novo. Ficaria limitado. Não seria disponibilizado no jogo inteiro. Porque obviamente não é oficial. Você por exemplo. Vai criar um modo por tempo limitado. Vai criar uma skin. Isso aí ficaria por exemplo. Preso a sei lá. O modo criativo. As pessoas teriam que acessar. A sua ilha do criativo. Para ver tudo que você criou. Uma skin nova que você criou. Você criou uma skin sua. Por exemplo. As pessoas só conseguiriam ver. Se elas entrassem na sua sala de criativo. Alguma coisa nesse sentido. Porque obviamente não é algo oficial. É algo que as pessoas estão criando. Mas obviamente em determinado momento. A Epic Games pode falar. Opa isso daqui é legal. Vamos colocar no jogo oficialmente. E aí alguma coisa que você criou. Um mapa. Um modo por tempo limitado. Uma skin sua. Realmente pode acabar chegando no jogo. E aí terceira e última consideração. Como vocês puderam ver. Nesse editor da Unreal Engine 5. Que eu acabei mostrando ao longo desse vídeo. Vocês podem ver que não é algo simples de mexer. Tem bastante botões. Bastante funcionalidades. E isso vai acabar exigindo um certo nível de experiência. Então programadores. Designers. Sei lá. Quem que vai saber mexer direito nisso. Com certeza vai se dar melhor. A gente. Por exemplo eu. Que não tenho experiência nenhuma com isso. Provavelmente ia ficar ali um bom tempo. Quebrando cabeça. Pra aprender tudo que tem dentro desse programa. E obviamente ninguém vai aprender tudo que tem dentro desse programa. Porque realmente é um negócio absurdo. Deve ser realmente lotado de funcionalidades. Mas claro que amadores iniciantes. Que nunca mexeram nisso. Provavelmente vão conseguir criar alguma coisa ali. Mesmo que simples. Porque obviamente vai funcionar como qualquer outro programa. Tem gente que mexe melhor e tem gente que mexe pior. Mas todo mundo acaba conseguindo criar alguma coisa. Lembrando. O editor é disponível pra computador. E se você quiser editar. Criar alguma coisa. Vai ser necessário um computador. Tudo isso. Tanto a Real Engine 5. Quanto a disponibilização do editor. Chegam em 2021. A data a gente ainda não sabe. Se você tá me ouvindo agora. Mais de 10 minutos de vídeo. Eu peço pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Vamos bater aí 800k. Tamo muito perto. Obrigado pra você que me apoia no Fortnite. Com o código de criador Mantovani. Sério. Ajuda demais o meu trabalho. Um feliz 2021. Obrigado. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.